Música E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. Hoje eu vou inverter a ordem desse programa, cara, porque eu sempre falo dos destaques positivos e negativos de cada categoria que a gente cobra no fim de semana. Mas hoje eu não vou falar que teve um destaque negativo, vou falar que teve um piloto que batalhou mais, que não foi um saco de pancadas da galera, mas foi ali o alvo das disputas do fim de semana. E esse cara, na Porsche Cup, nessa etapa da Argentina, na Porsche Cup Brasil, foi o Miguel Paludo. Isso na soma das duas categorias pra mim, porque ninguém sofreu tanto quanto ele sofreu na Corrida 2 lá. Poxa, o cara tava tentando chegar no Nicolas Costa pra pegar a liderança dele e também arrumar um jeito de passar o Nicolas na liderança do campeonato, né? Fazer um fim de semana ali perfeito. E o grande adversário dele, mais do que o Nicolas e mais do que o laço que ele tava carregando, pra mim, foi a concorrência. O laço tava dando até legal, ele tava lutando até de igual pra igual com todo mundo, mas a concorrência tava muito forte em cima dele. Teve velho Nogbauer pegando a segunda posição que era dele, ele tentando recuperar tudo e conseguindo até passar. Mas depois que o Nogbauer ia escapar da pista, ele teve que lidar com a pressão do Marcel Miller e ele perdeu isso. Então, o laço maior que o Paudo carregou nesse fim de semana, sem dúvida, foi a concorrência. Aquela disputa que ele teve com o Nogbauer, pra mim, foi a mais marcante, né? Naquele passo e repassa, ele teve que realmente mostrar todo o poder dos sete títulos que ele teve na Porsche Cup, porque teve a disputa lá no S em subida que ele teve que atacar mesmo o Nogbauer. Pegou ali a preferência da segunda perna do S e mostrou que é aquela curva era dele, como também aquela posição. Não sei se ele chegou, não vi se chegou a tocar ou não, mas eu vi que ele se impôs bem, assim, de mostrar o bico do carro na frente e falar, não chega pra lá, mas mostrar a imponência do carro e falar, olha aqui, rapaz, essa curva é minha, hein? Essa, por exemplo, foi a disputa do fim de semana, né? Conseguiu um terceiro lugar nessa corrida, apesar da ultrapassagem do Marcel Miller, ele foi pro pódio, foi pro top 3, na verdade, o pódio na Porsche Cup são 5, mas ele foi pro top 3 nas duas corridas, tanto pro sábado quanto pro domingo, e conseguiu, pra mim, o que se chama de prêmio de consolação, porque não conseguiu alcançar o Nicolas em nenhuma das duas corridas, o Nicolas ganhou as duas no fim de semana na carreira Cup, não conseguiu manter aquela segunda posição que ele batalhou tanto na corrida 2, mas conseguiu subir pro segundo lugar no campeonato da carreira. Tava em terceiro lugar, foi pro segundo, passou o Marcel Miller na tabela, tava na frente dele, aliás, não passou na pista, mas passou na tabela, e tá na posição boa, tá 18 pontos atrás só do Nicolas Costa, então nas corridas de Interlagos aí, pode rolar uma briga boa. Uma briga tão boa, assim, de encontro de porta na Porsche, que eu realmente não tenho favorito pra quem possa vencer, até porque o ritmo dos carros tá muito junto, apesar do Nicolas ter vencido essas duas aí, tudo podia acontecer. Então o Interlagos pode ser tão bom quanto termos de Rio Ono, na minha opinião. Acho que os sete títulos do Miguel Paudo não vão pesar tanto nessas disputas por lá, no fim de semana, que recebe também a Fórmula 1. Mas a disputa que eu tô bem interessado em ver, mais do que essa do Miguel Paudo contra o Nicolas Costa, é a da Sprint Challenge, cara. Porque a Antonella Bassani tá só 17 pontos atrás do Marcelo Tomazzoni, mas tá num momento muito bom. Aliás, tá com um momento de experiência, apesar de ser estreante. Porque ela tá num ritmo de pilotagem leve e agressiva ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui dois pontos nesse fim de semana. O objetivo que ela disse na entrevista pré-corrida 2, era que ela tinha que ficar longe do Taurizano, pra não dar confusão. Pode perder pontos no campeonato. E pra mim, ela tava cumprindo isso na corrida 1. Como que ela, com o próprio Taurizano, ela sofreu a ultrapassagem, tava na perseguição, mas não forçou curva, não arriscou demais. Não ficou pilotando agressivamente, a ponto de ter o risco de perder o controle do carro. Teve aquela de quase perder a traseira, na hora que o Taurizano também perdeu a traseira. Mas aquilo lá, pra mim, foi normal. Aquela era uma curva de nota pra direita. Então, ali no momento de perseguição, realmente podia acontecer. Mas eu achei que ela manteve, assim, uma pilotagem, vamos dizer, gentleman, ou no caso dela, lady. Que foi esperando a hora certa de atacar. O Taurizano rodou, ela subiu a ponta e venceu. E na corrida 2, no domingo, foi o momento mais sensacional. Porque o Tom Azoni tava atacando o Josimar Jr. E ela aproveitou a briga e passou os dois por dentro. E ali, pra mim, foi um momento muito legal, porque ela aproveitou muito bem a aceleração do carro na saída de curva. Aproveitou a linha que tinha. E aproveitou que tava mais rápido do que os dois, né? Ela aproveitou que a velocidade dela tava melhor do que a velocidade dos outros dois. E foi passando um, depois o outro. Se eu não me engano, aqui, ela passou primeiro o Josimar, depois o Tom Azoni. E ali, conseguiu terminar na segunda posição. Pra mim, foi uma performance mais brilhante do que a vitória dela no sábado. E aí, fica toda a expectativa, né? Que será que pode acontecer em intervalos? Ela tendo esse momento. Já tinha vencido também em Goiânia, uma das corridas lá. E agora, com esse gás, 17 pontos só de desvantagem pro Tom Azoni, eu acho que ela vai pra ataque. Não tem nada a perder no ano de estreia dela. E agora, falando assim, aproveitando aqui, a gente tá falando de disputas, né? De momentos agressivos. Eu tenho que continuar o assunto que eu falei lá na GT australiana. Falei, cara, o circuito de Phillip Island é um circuito bom pra carros também. Era tão bom pra carros quanto foi pro campeonato de MotoGP. E o circuito de tema de Rio Ombro também recebe a MotoGP. E agora, recebeu a nossa Porsche Cup Brasil. E o nosso Ricardo Arcuri elogiou muito o Phillip Island, naquela época daquela ocasião, falando que tava tanto disputas boas de carro quanto dava de moto. E sobre esse circuito aqui, o que ele diz? Vamos descobrir com ele? Por favor, editor, solta a opinião do nosso Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, sim, é uma pista que, na minha opinião, vale muito bem tanto para motos quanto para carros GT. E eu vou acusar, pra explicar isso, um outro circuito que tem uma arquitetura muito parecida com temas de Rio Rondo. E eu tô falando de Motorsports Aragon. Esse circuito espanhol, que faz parte e ficou conhecido mundialmente pela MotoGP, também recebe em corrida de Gran Turismo. E eu vou dar um exemplo da corrida virtual que eu fiz de Gran Turismo nessa temporada na F1 BC, onde os carros da GT3 correram em Aragon. E eu achei um circuito sensacional. Um circuito bem técnico, com curvas de alta, curvas de baixa, um baita de um retão indecida, que os carros ultrapassaram os 260 km por hora. E esse circuito vestiu muito bem o GT3, que, diga-se passagem, agora é novidade no iRacing. Então, o pessoal não sabe muito o que esperar. E eu, particularmente, fiquei agraciado, fiquei, assim, animadíssimo com a corrida que nós vimos. E sabemos também que é um circuito que veste muito bem as motos, dado o passado dele lá na Europa. Então, respondendo a sua pergunta, dado que é uma arquitetura de pista muito parecida, eu entendo que o tema de Rio Rondo vesta muito bem tanto a MotoGP quanto os carros de Gran Turismo. No caso do Porsche Cup, se enquadraria num carro parecido com um carro GT3. Na verdade, ele estaria entre um GT4 e um GT3 em matéria de potência. Então, é um carro de Gran Turismo. E, sim, veste muito bem tanto os carros de GT quanto as motos, dado esse comparativo. Então, sim, podemos esperar um espetáculo sensacional em termos de Rio Rondo. Lembrando que esse circuito é um circuito Fiat Classe 2. Um circuito que pode receber quase tudo em matéria de carro de competição pelo mundo. Acho que, basicamente, tirando a Fórmula 1, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Então, é o Arcuri, olha. Vamos fazer aqui uma correção que eu vi, que eu falei lá no área de boxe na sexta-feira, lá pelo portal da TV High Speed. Falei que o circuito era muito travado. Falei que era a versão latino-americana de Realização da Fronteira. Não é verdade. Essa versão realmente... Essa pista realmente tem pontos de alta, tem aquela reta de 1 km, que deram muitos pegas. Inclusive, na largada da Split Challenge no sábado, a gente chegou a ver um 4-wide na primeira curva. Realização da Fronteira também daria, apesar de ser uma pista mais apertada do Termas de Rio Rondo. Sim, mas esse 4-wide realmente foi uma pista mais larga. E foi o único que eu concordo da memória, porque foi tão legal ir logo na bandeira verde, que eu vou até tirar o print no meu Instagram aqui para guardar aí no meu feed como o momento marcante do ano em 2023, na Port Cup Brasil. E realmente o circuito me chamou a atenção por ser largo e por ter essa mudança de avalação, aquele ponto de descida, que eu digo, a gente teve as disputas legais, o Tom Bazzoni tentando passar o Antônio Junqueira, o Taurizano tentando passar o Antônio Bazzani. Então realmente, esse ponto de descida para mim foi tão legal quanto a descida de Felipe Ayman. Eu acho que a descida de Felipe Ayman é melhor, porque é um pouco mais íngreme, mas essa aí também é boa. E o traçado desse, dessa pista, ganhou para mim no circuito de Buenos Aires, que a Stock Car vai correr ainda esse ano lá. Eu acho que o Buenos Aires é um pouco mais travado, então não daria tanta disputa legal quando deu em termos de Rio Rondo. Eu acho que a Stock Car podia correr nesse circuito. Daria realmente uns pegas legais, principalmente naquela reta de um quilômetro. Sobre os circuitos de Aragona, rapaz, aquele circuito é muito bom mesmo para carros. Inclusive nos corridas de... Já lembro de ver várias corridas de Fórmula Renault lá. E o traçado é bem rápido. Tem curvas de alta, longas, tem S rápido. Não é um circuito sinuoso, não. Eu acho que os pilotos de carro podiam explorar aquilo lá tanto quanto os pilotos de moto. Então para mim, já sendo que a Porsche Cup pode desembarcar na próxima vez que for para o exterior, além de terras de Rio Rondo, acho que tem que dar uma pisadinha lá na Espanha nesse circuito de Aragona. Agora, uma coisa que a gente está querendo muito falar aqui no nosso programa é a questão de um outro tipo de circuito que é localizado numa fazenda no interior de São Paulo e vai decidir aí a Special Edition 2023, o campeonato interno que a Nascar Brasil tem. Já teve a etapa naquele anel externo de Goiânia, agora eles vão decidir tudo nesse circuito do V8 na semana que vem. E claro, no R final a gente vai falar de tudo, o que aconteceu, a repercussão de tudo isso, os destaques. E enfatizar os vencedores no fim de semana. Então fique ligado aí que semana que vem esse programa vai ser agitado. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas até semana que vem tem muita coisa legal para acontecer. Tem o Portal High Speed aí bobando com as lives, então acessa lá o High Speed TV para você não perder nada e também não esquece de seguir meu Instagram arroba NatanRFinal. Sempre importante lembrar que é Natan com TH, então acessa lá que você vai ver muito conteúdo de automobilismo durante essa semana. E está chegando aí também, o canal NatanRFinal no YouTube. O canal já está no ar, já tem um vídeo meu que eu gravei lá em Goiânia no pré-corredo da Stock Car. A tendência é a gente fazer mais vídeos, então vai se inscrevendo, vai compartilhando, vai ativando o sininho para você receber as notificações, porque ali você já vai receber na hora que tem vídeo novo. Então não perde essa não. E também não perde, não para de acessar o portal JW News lá do meu amigo Fábio Santana e da esposa dele, Tamiris Moura. Tem muito conteúdo de automobilismo lá bom também de vários outros esportes. Então também não perde essa. Então para dar tempo de você acessar tudo o que eu falei aqui agora, vou encerrando o podcast. Até a próxima e um grande abraço. Música e um grande abraço.